Oi, eu sou a Francesca e estou a convite do JK e Guatemi para falar de uma das minhas tendências preferidas e que coincidentemente é uma das mais confortáveis. A modelagem maxi ou oversize abrange tanto aquelas peças mais volumosas quanto as mais compridas, que podem chegar até os pés. Ela virou febre aqui no Brasil e pode ir do básico ao chique, mas muita gente ainda tem dúvida de como usar. É seu caso? Então vem com a gente que eu vou te ensinar umas dicas imperdíveis para ficar mais fácil. O maxi cardigan vai ser a peça coringa desse inverno. Ele é aconchegante, confortável, pode ser combinado com saias, camisetas, calças, deixar tudo mais alongado e principalmente se você quiser esconder o quadril, pode usar ele aberto também. Agora a minha dica é, se a peça tiver muito volume em cima, você tem que usar com alguma coisa mais sequinha embaixo, ou vice-versa. Já as maxi tis são aquelas peças que você pode usar em qualquer estação. Alguns modelos são longos, que podem chegar até os pés e com fendas nas laterais. Com salto alto, elas ficam super elegantes. Podem ser usadas de dia ou à noite, do trabalho até aquele jantar especial de última hora. As jaquetas ganharam versões mais largas e soltas. Dá até para você dar aquela passadinha na tua loja preferida na ala masculina, sempre tem achados imperdíveis. O truque é você combinar as peças mais largas com outras mais justinhas do corpo. Uma legging ou um body pode ser uma ótima opção. Gostou das dicas? Espero que sim! Agora é só dar um like nesse vídeo e se inscrever aqui no canal. Até a próxima!